Oi, eu sou Luziana Lula e Brasil, e hoje eu só queria falar rapidinho uma coisa, correr ali, por isso que estou assim, é, aqui em Abortesfield, aqui nesse lugar que é perto do No Fools, abriram esse parque aí, estão montando, mas ano passado, foi ano retrasado, abriram, e como tem uma loja de licor ali, de bebida alcoólica, que é que vende separadamente, né, aí as pessoas beberam, né, alguns pais de família beberam e ficaram bêbados e pegaram uma briga aí, no parque, então as pessoas deixaram o dia ir para o parque, para não colocar as crianças em risco, porque teve, não sei se foi tiro ou se foi faca, mas teve gente que foi para o hospital, aí eles acham que não é seguro, mas vamos ver nesse ano, né, se vão mudar, porque tem tanta gente que mora por aqui, ó, que tem criança, tem até uma escola ali, é isso que eu queria falar para vocês, tem essas coisas aqui também, Então, é isso, eu vim para o, eu vim para o No Fools, para comprar, fui na padaria, depois fui para o No Fools, comprar umas bolachas que estão de graça, de graça, lá, estou em seio, a um dólar, gostei, é bolacha de aveia, cookies de aveia, então é isso, e também encontrei um iogurte plantado, é, mas não é aquele sem sabor, né, só iogurte, que eles chamam de plen, iogurte natural, é, desnatado, aí comprei quando eu passei no caixa, estava abaixo do que dizia ali, vou dizer até meu marido, é isso, obrigada por ter assistido, beijos e fiquemos com Deus, vou parar de gravar, porque tem uma lenda ali, eu estava na merda do ponto de ônibus ali, esperando aquele ônibus ali, aí passou um com, que eu tenho certeza que ele esqueceu de trocar o número, mas ele, mas, parece que eu que fui a ceia, aí perdi, desci ali, porque peguei o ônibus errado e perdi o ônibus, passei bem meia hora ali na merda de pôr meu ônibus, seriamente, é isso, obrigada por ter assistido, beijos e fiquemos com Deus. Obrigada por ter assistido, beijos e fiquemos com Deus.